Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito ortezão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito ortezão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, vem meu coração, vem meu coração, vem meu coração, valeu